Música Muitíssimo boa tarde pra vocês, Band Mulher no ar. Segunda-feira iniciamos nossa semana com muita informação de beleza, saúde, moda, comportamento e muitas dicas feitas com muito carinho só pra vocês. Bom, hoje a gente começa falando de família e amor. Vamos mostrar histórias de pais que optaram por tomar conta sozinhos de seus filhos. Você vai se surpreender, viu? E pra você começar a sua semana também cheia de novidades, tem o nosso Fica a Dica. Tá demais hoje e vai ter também uma matéria incrível sobre mulheres que estão se destacando em profissões que eram exercidas antes só por homens. Essa matéria também tá muito legal. E pra completar o nosso programa, o nosso cafezinho de hoje vai ser com a atriz Isabela Bicalho. O programa tá cheio de dicas e novidades e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, o Band Mulher vai falar de família e de amor e eu já estou aqui com ele, o Marcelo Mangueira. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Prazer. Tudo bem, Marcelo? Prazer é todo meu. Seja bem-vindo. A sua história é riquíssima e a gente quer dividir. Eu também estou aqui com a Ana Paula Uziel, que é professora da UERJ. Ana, seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo. É psicóloga também, vai nos ajudar a entender um pouquinho dessa nova formação. A gente hoje tem várias formações de família, mas ela vai tentar, vai nos explicar, né? Pra gente tentar entender como funciona. Bom, o Brasil, a empresa Brasil de Comunicações, EBC, em 2015, revelou uma pesquisa que dizia que o nosso país tinha 67 milhões de mães. Desse número, mais de 20 milhões era composto por mães solteiras. Nós sabemos do preconceito e das dificuldades enfrentadas por elas. Agora, ultimamente, tem sido mais comum ouvir relatos sobre pais que criam seus filhos sozinhos. Mas quais seriam as dificuldades enfrentadas por eles? Será que os homens nasceram pra maternidade também? Hoje, no Banho de Mulher, a gente vai falar sobre isso e já vai descobrir, né? Muito sobre essa nova forma de família, como eu já citei. Daí eu estou com esse paizão aqui. Ana, ele tem uma história linda, tá? A gente acompanha nas redes sociais. Verdade. E é muito bonito ver, né? Porque é uma ligação de amor muito grande do Marcelo com o Ian, que é lindo. Parece um boneco, os olhos azuis. Aí eu começo perguntando ao Marcelo. Você, Marcelo, com todo esse amor e tudo isso que a gente vê entre você e seu filho, você sofreu algum tipo de preconceito por criar o Ian sozinho? Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque o amor transforma. Transforma você. Transforma você num bom pai. Eu não gosto nem muito da expressão pãe. Eu prefiro o paizão. Eu prefiro aquele pai totalmente dedicado. E respeito às mães e é o papel importante que elas fazem. Mas você, com todo esse amor, você acaba tendo atitude de transformação. E a criança percebe. Agora, a grande dificuldade realmente é... Ainda existe o preconceito desses novos formatos, né? Então, você, quando está numa reunião de escola, quando você está numa festa infantil, você sente, você fica um pouquinho deslocado e tentando ali se socializar, mas, infelizmente, existe um pouco dessa barreira, sim. Eu acho que é a maior dificuldade. Ana Paula, existe um modelo ideal de família? Cada vez mais a gente tem visto uma pluralidade de modelos, né? Então, acho que o que importa numa relação parental, né? Seja com a mãe, seja com o pai, é o amor, o carinho, a vontade de estar junto. Então, a gente vê hoje famílias que têm dois pais, famílias que têm duas mães, família que têm um pai e uma mãe. Muitas vezes, a coparentalidade, que você tem um casal de homens e um casal de mulheres que resolve junto ter um filho. Eu vejo cada vez mais essa nova geração fazendo questão de ficar com os filhos, né? Os homens fazendo questão de ficar com os filhos. Eu trabalho muito no sistema penitenciário, também com meninos e meninas que cumprem medida sócio-educativa, que também têm filhos, então é ficar longe dos filhos porque estão presos, né? Então, eu acho que tem uma diversidade aí bastante grande. Mas você, no decorrer do seu trabalho, você percebe, Ana, que ainda existe um preconceito com relação a um pai que cria um filho sozinho ou uma mãe? É até o termo que se usa, né? A gente usa mãe solteira e é raríssimo falar em pai solteiro, né? Você falou agora bem. É verdade. Mas não é porque a gente pensa na questão da conjugalidade quando a gente está falando para a mulher, né? E não para o homem. Então, a gente faz uma coisa muito mais descritiva, né? O pai que cria o filho sozinho. A gente não vai falar pai solteiro, né? Então, acho que isso já é uma marca da moral, como é que é diferente o olhar para homens e mulheres, né? É verdade. O detalhe é que, quando alguém sabe, a primeira pergunta é, mas o que houve? Não, não houve nada. Não, mas e a mãe? Não, a mãe está ótima. Não, me fizeram a primeira pergunta. Então, assim, a mãe morreu? É, não, mas me parece. A mãe morreu? A viva ama. Eu falei, não. Quando a gente está vendo, ele ama a mãe. Não, a mãe não morreu. E ela participa, né? A mãe dele, obrigado, Isabela, pela confiança. A mãe dele participa, diariamente a gente se fala, troca mensagens, participa e eu faço questão, porque ele tem mãe. Exatamente. E isso, para ele, é importante. Ele sabe que ele mora comigo, ele sabe que eu que gerencio a nossa vida. Mas ele tem uma mãe. Mas ele sabe que tem mãe e que tem que respeitar, entendeu? Está vendo, gente? Conversando aqui, a gente vai entendendo, esclarecendo tudo. Mas deve ter muita gente nas ruas com dúvidas ainda. E para isso, o nosso programa foi às ruas, para saber o que as pessoas acham desse assunto. Vamos conferir. Então, eu acho realmente que hoje em dia o papel do pai é fundamental na criação das crianças, até mesmo para ajudar o desenvolvimento da criança. É muito importante, sim. Os pais têm que se tornar cada vez mais presentes para poder o crescimento da criança ser correto, ser direitinho. Além de sermos mães, nós também temos a função de dona de casa, nós temos nosso emprego, filho também. Então, o pai é fundamental nesse momento. Olha a opinião dela, está vendo? Isso mesmo, gente. A gente faz muita coisa, né, Ana? A gente cuida da casa, a gente trabalha fora, a gente tem cabelo para cuidar, a gente tem a unha para fazer, a sobrancelha. Cheguei com esse texto, né? Nós temos que gestar muita coisa e vocês, papais, têm obrigação, né? E que parabéns esse paizão aqui, tantos outros pais que ajudam. O meu, por exemplo, o meu esposo, quando o Miguel nasceu, ele me ajudou muito a acordar à noite, trocar fralda. O casamento é uma divisão, né? De tarefas, de amor, de planos futuros, de comunhão, né? No termo de você compartilhar, como você citou, né? Não, você compartilha, você tem todas as responsabilidades juntos, os sonhos. Você escolheu viver com aquela pessoa uma vida e que é justo isso, né? Divide e se promete isso, né? Eu vivo com você em todos aqueles momentos, na saúde, na alegria, na tristeza, nas tarefas também, né? Em tudo. Tem mais gente querendo falar aqui no Band Mulher. Vamos olhar. Vem falar sobre os pais junto com as mães fazendo o seu trabalho, né? Trabalho de casa, né? E acho que é muito importante os dois caminharem juntos na criação dos filhos. Tanto pela educação, pelo amor, pelo carinho, pelo afeto. Isso faz com que a criança cresça mais independente. E também é um espelho, né? Se os pais tratarem bem as crianças, tanto um quanto o outro, é um espelho para mais tarde, né? Na criação deles. E aí, Marcela? Você vê que de comum há o trabalho, né? Você fala muito do trabalho de casa, né? Hoje isso mudou, realmente. A gente tem visto muitos amigos meus interessados. Hoje também tem muita informação, né? Eu acho que se a pessoa tem interesse, ela hoje tem fácil acesso à informação e consegue desenvolver. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar conversando com a doutora Ana Paula e com o Marcelo. Mas agora a gente vai falar. Eu quero falar para você de beleza, cabelo, né? A gente sempre cuida do cabelo para que fique lindo, maravilhoso. Então eu tenho um recado para você, que é para falar da Bio-Extratos. Porque a gente sabe que mudar o visual não é só uma questão de tendência. É uma necessidade que toda mulher tem. A gente sabe bem disso, né? Mas olha, não basta escolher o tom perfeito da coloração ou o tipo ideal de alisamento. A gente sabe, e eu vou falar para vocês de verdade. É a manutenção que vai fazer toda a diferença. Então, para restaurar e proteger contra os danos, a Bio-Extratos lançou essa linha maravilhosa, que é a linha pós-química. Shampoo, banho de creme, condicionador, finalizador e sachê com manteiga de abacate, que agem apenas 60 segundos e pode ser usado logo depois da química. E isso é maravilhoso. Juntos, eles contêm ação poderosa que une a potência hidratante da jojoba e do abacate para deixar os seus cabelos macios, saudáveis, hidratados e protegidos. A minha dica é a seguinte, você precisa conhecer essa linha completa. Bio-Extratos pós-química, cabelos danificados, eu tenho certeza que estão com dias contados. Bom, agora a gente vai dar uma paradinha para o nosso intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta e vamos aproveitar para refletir sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, daqui a pouco eu te espero. Voltamos já. Bom, nós estamos falando aqui sobre pais solteiros. E o cinema não deixa passar em branco as histórias do humano com os pais solteiros. Não é diferente também, tá? Quem não lembra, por exemplo, do filme A Vida é Bela, onde um pai escondia os horrores da guerra do seu filho de uma forma lúdica? E a divertida animação também, Procurando Nemo. É o emocionante filme que, assim, é uma lição de vida, a procura da felicidade com Will Smith e Jadon Smith, né? Que é o seu filho na vida real, tá vendo? Dá para perceber que essa situação é algo mais comum do que se parece. A gente estava falando dos depoimentos, né? Das meninas aí falando. A questão, né, Ana, que eu pedi para você opinar do trabalho. E sempre se coloca muito. Ah, ele chegou e está me ajudando nas tarefas de casa, ele fez o jantar para mim, enfim. Você, como psicóloga, como que você vê essas colocações? Olha, eu acho que tem acontecido uma coisa muito interessante que faz a gente pensar, né? Além dessa nova geração de homens que faz questão de curtir os filhos, né? E aí curtir significa também mandar escovar o dente, limpar-se e vomitar, né? Fazer essas coisas que eram tarefas menores ou que não cabiam aos homens antigamente. A própria questão do mercado de trabalho tem feito uma inversão aí, né? Você tem uma série de mulheres, por exemplo, que trabalhavam, mas que tinham uma renda que ajudava, né? Porque, em geral, a palavra ajuda para a mulher é no que se refere ao sustento da casa e para o homem no que se refere às tarefas domésticas, né? Então, a mulher ajudava com o seu salário, mas o homem era o provedor da casa. Muitos desses homens perderam o emprego, né? Estou falando das camadas médias urbanas, né? E as mulheres, então, que tinham trabalhos secundários, acabam sustentando mais a casa. E esses homens acabam ocupando esses lugares em casa. Então, é muito interessante, né? Mesmo que os filhos já sejam um pouco maiores, eles acabam se ocupando disso. Então, eu também acho que isso é uma outra experimentação, né? Que oferece para o pai ter um contato muito mais diário, né? Com os filhos. Seja lendo a agenda, né? Levando e buscando na escola, se virando para fazer comida. Então, eu acho que recoloca também as relações. Recoloca as relações de gênero, recoloca as relações familiares e faz com que os pais fiquem muito mais próximos dos filhos, né? Marcelo, o que você sempre faz com o Ian? Quais são as atividades? Você tem aquelas atividades diárias, né? Que você não tem como fugir. A gente cria um padrão em casa para que a coisa funcione. Ele entende isso. Ele entende que tem a hora de acordar, que tem a rotina de higiene, do café da manhã. Carregar sua própria mochila, me ajudar até o carro. A gente tem compromisso. Quando chega em casa, ele tem a rotina do banho. Se alimenta sozinho. Eu adoro cozinhar. Agora, olha, o papai todo orgulhoso. Muito. Muita gente tem umas imagens aí. Eu sei que você vai se emocionar, né? Olha, Ana, que lindo. Vamos lá dar uma olhada nessa sorte. Olha o nascimento do Ian. Olha que maravilha. Conta para a gente. Marcelo, a gente sabe que é um momento único da vida. Fui mãe, sou mãe. Mas assim, fala essa história. O pai participando desse momento. Como é para o homem ver um filho, né? Nossa. Esse é o momento que eu acho mais emocionante da vida de qualquer pessoa. Você vê ali, sabe? A vida surgindo. E nesse momento aí, que eu estava cortando o cordão umbilical, o pediatra. Corta, mas corta mesmo. Aí eu mentalizei e falei assim, bem-vindo, filho. Isso mesmo. Perfeito, cara. Cara, emocionante, não é, Ana? Foi. Bem-vindo. E dizem que a criança sente as emoções na primeira hora de nascida, não é? Os meus amigos que têm filho, falando isso para mim agora, eu acredito. Muito bonito, não é? Esse é o momento que é muito emocionante, é verdade. Eu acho que a própria gravidez já é o ensaio. É importante você na gravidez acompanhar. Vai na ultra, acompanha todo aquele processo. Porque você também está amadurecendo. Quer dizer, a mulher está gerando e você também está em paralelo amadurecendo. E aí, quando vem o nascimento, o nascimento é para os dois. Existe algum lugar que esse pai ou essa mãe, uma vez que decida ser o pai ou uma mãe solteiros, possam buscar apoio? Olha, eu acho que a gente cada vez mais deve buscar espaços coletivos, né? Que eu acho que são interessantes. Claro, cada pessoa pode buscar um espaço de terapia, né? Para trabalhar as suas próprias coisas, né? Mas eu acho que é muito interessante também pensar que sejam grupos virtuais ou presenciais, onde as pessoas possam discutir isso. Conversar sobre as suas necessidades, seus dramas, suas felicidades. Porque muita coisa é compartilhada, né? A gente não é tão original assim que cada experiência vai ser. E ao mesmo tempo, acho que isso dá segurança. Dá segurança para os pais, dá segurança para as mães, dá segurança para as crianças. Eu acho que segurança é uma palavra que vem aparecendo desde o começo, né? O quanto a criança vai se desenvolver, é muito melhor se ela estiver segura. É muito importante que você, mamãe, que esteja grávida, o papai também saiba. É muito lindo ele falar, não cortei. Falei, cara, seja bem-vindo, né? Dando realmente boas-vindas para o filho sentir essa energia, esse amor tão grande, que eu tenho certeza influenciará para uma vida inteira. Esse acolhimento da criança que chega, seja um bebê, seja com 2, 3, 10 anos, ele é fundamental. A criança se sente amada, né? Mesmo que ela seja mais velha, né? Sim, importante. Bom, agora eu tenho um recadinho para vocês, especial, porque vocês já sabem, né? Que quando a gente fala de saúde, a gente tem sempre novidades aqui para você da Ultrafarm. Então, presta atenção nesse recadinho. Eu tenho uma boa notícia para você. Através de uma negociação nunca vista, eu consegui reduzir muito o preço dos medicamentos. E vou repassar todos os descontos que consegui para você. O que parecia impossível, aconteceu. Agora, na Ultrafarma, os medicamentos estão muito mais baratos. Ultrafarma.com. Agora com preços ainda mais baixos. Eu garanto. Bom, e sabe o que isso significa? Que aqueles remédios que você já compra com ou sem prescrição médica vão ficar ainda mais baratos na Ultrafarma. Então, você não pode comprar os seus medicamentos sem antes consultar os preços da Ultrafarma. E você que mora aqui no Rio de Janeiro também pode aproveitar essa super negociação que o seu Sidney falou. Inclusive, aqueles medicamentos de uso contínuo continuam com a mega promoção. Compre 3, pague 2. Você compra 2 unidades com ultra descontos e leva a terceira de graça. Isso é maravilhoso, né? Então, não esqueça que os preços da Ultrafarma são os mesmos no site, telefone e nas lojas. É só você acessar ultrafarma.com. Você liga a 1155-91-1466 e confira. Conte com as vantagens da Ultrafarma, que é a maior farmácia online do Brasil. E seu Sidney garante o melhor preço e se preocupa também com o seu orçamento. Bom, o seu banho de mulher vai para um rápido intervalo comercial, mas a gente não demora não, tá? No próximo bloco você vai ganhar uma dica mais que especial. Não sai daí. Até já. Voltamos aqui com o nosso banho de mulher, nosso programa de beleza, saúde. Hoje a gente está falando sobre as questões que envolvem os pais solteiros. E de cara a gente vai ver outros vídeos aqui do nosso convidado, Marcelo Mangueira, com o seu filho Ian. E essa história linda para vocês entenderem um pouquinho como é esse relacionamento. Vamos dar uma olhada. Tá vendo, Ana, o que eu te falei? Não, é capa de revista, né? Ele é muito lindo. Olha que lindo, gente. Ai, eu quero te conhecer, gente. Eu quero te conhecer. Olha que foto mais linda. Tá, a gente já faz tudo. Você vê as atividades. Por isso que você falou, né? Aqui eu não faço. Você, quando eu te perguntei que tipo de atividade você faz com o Ian, ele falou, não, aqui eu não faço. Porque olha lá, asa delta também. Skate. Aquilo é o que? Asa delta, não. Surfe, skate. Hoje ele é uma fera no skate, né? Aham. Escleta. Aham. Escleta. Gente, que graça. Ô, Ana, me fala uma coisa. A gente vê uma relação dessa, né? A gente vê uma relação dessa. Como o Marcelo já citou, a gente, ele fala, não, eu sempre deixo muito claro que ele tem uma mãe, né? Que foi uma opção nossa ele morar comigo, mas ele tem uma mãe. Mas a gente sabe, né, que é um assunto bastante, a gente já tocou na questão, né, de que muitas vezes a criança vira uma moeda de troca. Sim. E nessa situação, você como uma profissional, pode falar pra gente, né? E pra que muita gente, às vezes, porque tem pessoas que têm determinadas atitudes sem medir ou sem saber, muitas vezes, a consequência disso pra vida de uma criança. Então, assim, a gente tá vendo uma criança feliz, como eu te falei no início do programa. É isso, cuidar e entender, né, de uma vez, né, que é um ser em formação, que cabe a nós, como adultos responsáveis, né, pais responsáveis, ou seja quem for responsável por essa criança, de que possa criar da melhor maneira, fazendo com que a cabeça seja boa pro futuro, porque teve amor, teve educação, teve cuidado e seja qual for o formato, não interessa. E o detalhe, assim, ele não escolheu pra vir, né? Sim. A criança não escolheu e eu converso muito isso com ele, assim, é minha responsabilidade. Eu te parabenizo, a Isabela também, né? Obrigado, Isabela. A Isabela também, um beijo. Ian, você deve estar assistindo, parabéns pelo paizão, você é lindo, eu sou sua fã. E a doutora Ana, muito obrigada por ter vindo, né, ajudado a gente a entender um pouco, né, dessa nova formação familiar. E aí é isso, todas as ponderações que você fez foram bem coerentes, porque a gente tem que realmente se preocupar e entender bem pra que a gente tenha nossas crianças aí com um futuro brilhante, né? Obrigada, foi um prazer. Obrigada a vocês. Bom, agora nós vamos assistir ao nosso Fica a Dica, que é aquele momento em que a gente prepara pra vocês uma dica muito especial pro dia a dia. Vamos lá. Você sabe montar a lancheira da escola do seu filho? Não? Então preste atenção nessa dica. Ela merece uma atenção especial. Segundo nutricionistas, a lancheira ideal tem uma fonte de proteína encontrada em iogurte, queijo ou leite. Uma fonte de carboidrato disponíveis em pães, bolos, biscoitos e cereais. E uma fruta. Para hidratar, o ideal é colocar sucos e água. Seja saudável. Pô, muito legal essa dica. A gente sempre separa coisinhas bem legais pra vocês aqui no Band Mulher, né? Dicas do cotidiano pra facilitar a nossa vida. Agora a gente vai falar da importância de você beber no mínimo 2 litros e meio de água por dia. É muito importante pra manter a saúde da sua pele, do seu cabelo, enfim. Eu já vou tomar aqui a minha água, né? E você já prestou atenção na água que você bebe? Olha, isso é importantíssimo. Então a gente tem essa dica pra você dos purificadores soft que vão oferecer uma água pura e cristalina, livre de cloro e impurezas. Além disso, são muito econômicos. Sabe o que eles vão evitar, gente? Aquele abre e fecha de porta de geladeira e que a gente como dona de casa sabe que isso é fundamental pra economizar também. É só girar a torneira e você vai ter uma água pura na temperatura que você deseja. É tão prático que vai estimular o consumo saudável de água todos os dias, como eu já falei, pra sua saúde, saúde do cabelo, da pele, da sua família. O purificador soft tem várias cores e tamanhos, tá? Eu adoro isso aqui, olha esse vermelho, é a minha paixão e com certeza um deles combina com o seu espaço. O produto tem um ano de garantia, agora preste atenção. Ligando hoje pra 21-30-30-0222, você vai ganhar mais um ano de garantia estendida, entenderam? É só ligar hoje e falar que vocês assistiram aqui o Band Mulher que você vai ganhar mais um ano de garantia estendida e vai levar saúde e qualidade de vida pra sua família, é isso aí. Bom, agora a gente vai ver uma matéria que me dá muito orgulho. São mulheres que a cada momento estão tomando mais espaço no mercado de trabalho. A diferença é que se trata de profissões que eram exercidas apenas por homens, até bem pouco tempo atrás. Vamos dar uma olhada. Empresária policial, motorista, bombeira. São muitas as mulheres que estão dominando o mercado de trabalho. Atualmente, é possível ver cada vez mais elas atuando em profissões antes dominadas por eles. A inserção do sexo feminino nessas áreas foi gradativa e ocorreu principalmente pela questão financeira. O preconceito, apesar de pequeno, ainda existe. Luísa é motorista de um aplicativo há quase um ano e já sofreu na pele a discriminação por ser mulher. Só uma única situação de um passageiro, de um homem, quando ele viu que eu era mulher e estava com a família, eu ia levar ele pra uma festa, levar a família pra uma festa. Então, quando ele viu que eu era mulher, ele começou a fazer um bocado de grosseria comigo. Para a profissional do volante, o jeitinho feminino é um diferencial na hora de trabalhar. Eu sou toda mulher, ela tem os seus detalhes, os seus detalhes, né? Eu procuro manter sempre o meu carro limpo, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a ver que eu preciso ter sempre um paninho úmido pra poder limpar, porque às vezes o passageiro, ele não tem a noção de que tem que manter o carro limpo, né? Então, eu procuro fazer isso. Tenho sempre um sabonetezinho líquido. A vaidade também não fica de lado, mas ela garante que conta com a descrição para trabalhar mais tranquila. Você é vaidosa, Luísa? Sou dentro de um limite. É importante você ser vaidosa, né? Passar um batonzinho, mas dentro de um limite. E o seu jeito de se vestir? Você se veste de maneira diferente por causa do seu trabalho? Sim. Eu ando com roupa confortável, com roupas discretas. Entre as diversas áreas de predominância masculina nas quais as mulheres estão se inserindo, os cargos de chefia têm apresentado uma maior atuação. A tenente-coronel Kellen Salles se formou na primeira turma que o Corpo de Bombeiros abriu inscrições para mulheres. Bom, eu ingressei em 2001 na primeira turma de formações de oficiais que contemplavam mulheres. Então, eu vim de um segundo grau, fiz um curso preparatório. E o concurso abriu em 2000, aí os olhos brilharam, minha primeira turma de mulheres, eu entrei em 2001 no curso de formações de oficiais combatentes. Hoje, a tenente-coronel Kellen Salles tem uma rotina mais tranquila dentro da corporação. Mas nem sempre foi assim. Além da missão de salvar vidas, ela precisou quebrar barreiras para chegar onde chegou. Hoje em dia é normal, mas no início foi superação, superação minha mesmo. Da questão física, porque o treinamento era igual. A gente não tinha diferença no treinamento, a gente não era poupado porque nós éramos mulheres. Até porque a atividade fim, a atividade operacional é igual. O equipamento tem o mesmo peso, a vítima. Então, assim, era uma superação nossa. Então, era quebrar barreiras, superar obstáculos. E a gente precisava, às vezes, de um esforço a mais. Da terra para o ar. Esta é uma imagem rara na aviação brasileira. Foi feita em um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, com toda a tripulação formada por mulheres. Das comissárias de bordo, a comandante. Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o número de pilotas no setor privado e da aviação comercial vem subindo dia após dia. E um voo exclusivamente feminino vale ser anunciado. Hoje estamos fazendo um voo muito especial, com uma tripulação formada exclusivamente por mulheres. Estou muito orgulha de saber que as mulheres estão nesse patamar. As mulheres estão de parabéns por terem conquistado esse lugar, no mercado de trabalho, por competência. Muito bom. A Pâmela vem de uma família de pilotos. Cresceu acompanhando a ausência da rotina do pai e se encantou com o dia a dia repleto de mudanças e de paisagens. Voar é tipo, sei lá, respirar. É o que a gente faz, é o que a gente ama. E é isso, é o nosso trabalho, é a nossa paixão. A gente, acho que quem é piloto tem o prazer de vir trabalhar com felicidade, sabe? Vocês já repararam como aquelas pessoas que têm um sorriso fácil alegram tudo em volta e contagiam todo mundo e acabam conquistando um monte de coisas? Pois é, um sorriso ajuda muito nas suas conquistas. Levanta sua autoestima, ajuda a fazer amigos, abre portas para as melhores coisas da vida. Agora, com o plano Amil Dental, tudo isso é possível. Pode acreditar. Quer saber mais? Além de planos para garantir a saúde do seu sorriso, a Amil Dental tem o plano Dental WIM, que também dá direito à cobertura estética, isso mesmo, ortodontia, prótese e até clareamento. E sabe o que é melhor, gente? Ao fazer o plano Amil Dental, parte do valor é destinado ao Instituto Ayrton Senna, que trabalha para levar a educação de qualidade a crianças e jovens de todas as regiões do Brasil. Bacana, né? Então, agora é só aproveitar a Amil Dental. É fácil de contratar e fácil de usar. Acesse amildental.com.br e faça já o seu. Ou, se você preferir, pode ligar aí no 3004-4616 e sorrir, né? Para a melhor coisa da vida é a gente ter sorriso fácil, como eu citei no início, abre portas e muda muito o nosso dia a dia. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, depois do intervalo é a nossa hora do café. E a gente vai receber aqui a atriz Isabela Bicalho, que é cantora, dubladora, enfim, vai contar os seus segredos de beleza no Band Mulher. Até já! De volta com o nosso Band Mulher. E ela já está aqui comigo, tá? Para tomar um cafezinho e bater aquele papo gostoso, falar sobre a sua carreira. Atriz, cantora e dubladora Isabela Bicalho, que vai contar os segredinhos dela. Como será que ela faz para ter esse vozeirão, manter a forma, cabelo todo iluminado, toda linda já aqui. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Por vir aqui ao Band Mulher participar dessa hora, que eu particularmente adoro. Quer tomar um cafezinho, dar essa parada da tarde? A gente sempre convida alguém especial para tomar um café com a gente, né? Eu que agradeço o convite, é um prazer. Seja bem-vinda. Gente, não tem como olhar para essa carinha? Tem que fazer a pergunta para ela. Atriz, muito tempo, a gente te conhece, a gente sabe da sua história. É a famosa Narizinho, né? Olha, eu já lembro assim de ficar mal amarelo, né? Que fez parte da nossa vida tantos anos, né, Isabela? Vai, conta um pouquinho para a gente dessa carreira de atriz maravilhosa. Você começou muito novinha, criança, né? É, comecei bem novinha mesmo. Na verdade, quando eu entrei para Narizinho, já era veterana, sabe? Eu já tinha feito três novelas, e aí, quando teve essa oportunidade do CIT, eu recebi o convite. Então, foi um trabalho que marcou a minha vida, né? Trabalho muito importante. E é muito bom a gente encontrar com as pessoas hoje, e as pessoas lembrarem desse trabalho, porque você, como artista, marcar o coração das pessoas, eu acho que é a coisa mais importante que tem, né? Demais, demais. Quando, né, fez parte da minha infância, e... Vários narizinhos, né? Você fez uma delas, né? Mas a gente fez parte, quando a gente escuta falar, hoje meu filho, eu vejo meu filho assistindo o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele tem oito anos, e ama essa obra, né, de Monteiro Lobato, incrível, né? Que vai de geração a geração. Então, realmente, quando mexe com o emocional, quando a gente remete à nossa infância, e lembra de coisas boas, e momentos, assim, tão bons que nós vivemos, realmente é muito, deve ser extremamente gratificante para você. Ah, é muito gratificante, muito mesmo. É, para o artista, eu acho que é a coisa mais importante, né? Tocar o coração das pessoas. E agora, no teatro, você está fazendo a Elisete Cardoso. Isso, isso. Eu tive essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo essa homenagem para essa artista que eu admiro profundamente, que é a Elisete Cardoso, né? Ela foi uma artista, assim, que atravessou várias gerações, emplacando muitos sucessos, participando de muitas transformações artísticas, né? Ela foi a musa da Bossa Nova, ela que lançou Paulinho da Viola, Elton Medeiros, o próprio Hermínio Belo de Carvalho, foi uma cantora que veio, foi a rainha da samba-canção, né? Então, ela atravessou muitas fases, assim, sempre com originalidade, com autenticidade, e claro, com muito amor, porque ela era uma pessoa muito amorosa, né? Olha, nós temos imagens aqui. Vamos dar uma olhada, Isabela? Vamos lá. Olha que linda, gente! Isabela, a gente sabe que fazer musical é caro, né? Você faz parte, também, de todo o processo, captação... É. Conta um pouquinho pra gente. Sim, esse projeto, ele é meu, né? Idealizado por mim, e eu sou associada a Tema, eventos, que é uma produtora de pessoas que eu amo, adoro, são minhas sócias queridas, e a gente captou, a gente ficou por três anos batalhando esse projeto, a gente conseguiu uma verba pequena, a gente montou o espetáculo, você tá vendo, assim, ele é bonito, rico, chique, mas, na verdade, a gente usou muito material reciclado, de outros trabalhos, a gente se associou à aventura, também, entretenimento, a aventura também colaborou com materiais pra esse espetáculo, então, eu digo que é um espetáculo bonito, rico e reciclado, né? Então, foi assim que a gente conseguiu realizar. Na verdade, foi uma corrente de amor, eu digo, né? Porque foram profissionais, todos que participaram, recebendo uma verba muito abaixo do que eles costumam receber no mercado, é por paixão por esse projeto. Amor, verdade, verdade. Agora, a gente conhece você como atriz, agora sabemos que você é cantora, dubladora, como que a música entrou na sua vida, Isabela? Olha, na verdade, a música sempre teve na minha vida, eu sempre fui muito ligada à música, as coisas que eu idealizo, sempre tem muita música, o dia inteiro a minha cabeça tem música, na verdade, as músicas ficam o tempo todo na minha cabeça, então, eu acho que eu, agora, né, que eu sou mais dona dos meus projetos e tudo, eu estou, na verdade, transbordando uma coisa que eu sempre tive, que é muita música no meu coração, então... E muita responsabilidade, né? Porque você é uma das maiores atrizes que nós conhecemos de musicais. Obrigada. É muita responsabilidade também. Como que você cuida da sua voz, Isabela? E como é a sua rotina? Porque você é uma mulher super bem cuidada, inclusive eu cheguei já elogiando o cabelão dela aqui, todo iluminado, que a gente fala direto aqui no programa de beleza, saúde, cuidados, né? Eu acho que isso é fundamental, você como uma mulher pública conhecida da gente, a gente tem curiosidade de saber como que você se mantém tão bonita, né? Com o passar dos anos. Muito bem. Eu acho que eu cuido muito da minha alimentação, na minha casa a gente come quase carne nenhuma, né? Meus filhos são vegetarianos, quase todos, porque agora eles estão muito assim, eu acompanho muito, então a gente cuida muito da alimentação e a voz realmente é que manda em tudo. Então eu acordo, não falo muito de manhã, faço os exercícios para aquecer a voz. Quando eu estou em cartaz, realmente tudo é muito em função da voz, né? Ela é que é a grande estrela da minha vida, então é tudo em função dela, o que eu como, como eu falo, os exercícios, a nebulização, né? Tudo é feito para no dia do espetáculo estar ali 100%. 100%. E toda diva, gente. Agora aqui no programa nós temos um quadro, que é o hashtag divando, onde as nossas câmeras, né? A nossa produção vai às ruas em busca das divas do cotidiano. Mulheres que vão, sei lá, ao supermercado levar o filho na escola e saem, aí chamam a atenção, seja pelo estilo, a forma de andar, a forma que ela se comporta, e a gente mostra aqui todos os dias uma diva no band de mulher. Vamos dar uma olhada na diva de hoje? Com certeza. Vamos lá. Eu tenho um estilo um pouco mais básico. Está um pouco friozinho, então uma calça, uma blusa de manga para o vento não bater muito, mas por isso. Eu uso maquiagem, é no dia a dia bem básico também, uma base leve, sombra não, só quando eu vou sair, tem uma coisa especial, alguma festa. batom, lápis, rímel, bem básico. Eu sou diva, hashtag divando. Diva, hein, Isabela? Nossa, arrasou, gente. Adorei. Ela é toda diva, né, Isabela? Com certeza, né? E eu acho que a gente está se cuidando, a gente parar um tempo na vida corrida, olhar para si e se cuidar, é muito importante, né? Isso faz da gente uma diva da nossa vida todo dia. Falando em diva, tem alguma diva, assim, que está na sua mira para fazer um personagem, ouvir para alguma peça, alguma coisa? Olha, agora esse momento da Elisete, a gente está muito mergulhado, né? Que diva, né? Já está fazendo essa diva que é a Elisete. Muito, né? E você sabe que a Elisete é conhecida por ser anti-diva, né? E eu fiquei perguntando, mas por que anti-diva? Porque ela era uma mulher muito elegante, né? Toda a vida, e ela vem de uma época onde todo preconceito, racismo, era muito forte. Ainda é hoje, mas na época não tinha nem discussão em torno disso, então você sofria mesmo. Então ela estar bem cuidada, bem vestida, bem arrumada, era um cartão de visita fundamental para ela ser aceita, né? Mas, por outro lado, ela era uma pessoa muito, muito, assim, de contato muito humano, né? Ela falava com todo mundo, ela conversava com todo mundo, ela era amiga de todo mundo, sabia o nome de todo mundo com quem ela trabalhava, todo mundo da rua dela. Então, eu acho que ela tinha esses dois lados, né? Que é a dessa diva. Adoro essa diva, gente. Ah, era maravilhosa, né? A diva humana. É diva humana. Que gosta das pessoas, que se preocupa, que tem vontade de ter contato, né? Porque eu acho que é enriquecedor quando você olha para o ser humano e observa. Cada um tem sua história, cada um tem o seu repertório pessoal, e eles podem agregar muito à nossa vida. A gente vai buscando um pouquinho de cada um, e a gente pode chegar lá com um montão de coisas, né? Para levar para a vida. Lições incríveis. Eu tenho muitos bons exemplos para citar, sabe? Agora, muita gente que está em casa, eu sei que tem, principalmente, crianças que têm essa tendência para arte, adolescentes, né? Que querem chegar, né? Olham as atrizes, atores, olham o sonho. A gente respira muito isso aqui no Rio de Janeiro também. Qual o conselho que você daria para essas pessoas que têm esse sonho na vida? Olha, eu acho que hoje tem uma coisa boa que a internet democratizou bastante. Então, se você tem coisas a dizer, você tem o espaço para dizer, né? E isso pode alcançar um milhão de pessoas até o planeta todo. Então, eu acho que fundamental é você estar ligado muito à sua essência. Muita gente, como você citou, pensa muito no sucesso, mas nem todo mundo tem, né? Ou nasceu para aquilo, ou se intitula ator. Pode se dizer assim. Com certeza, né? Muita gente pensa muito, ainda mais com essa vibe que você citou da internet. Graças, né? Nós temos uma plataforma aí que dá oportunidade e hoje mostra vários talentos. Exato. Mas também tem muita gente que não tem muito, digamos, essa tendência ou esse talento todo e que vai lá. Então, a gente tem que ter também esse discernimento, né, Isabela? É, e eu acho que... É, mas eu acho que a perseverança é a grande qualidade da pessoa que quer realizar algum projeto, seja ele artístico ou em outra área. Então, porque a gente não acredita que mais importante que o talento é o seu trabalho, o seu suor... Estudar também muito, né? Então, é isso. É, se preparar. Então, eu acho que você tem que traçar uma meta e mergulhar nisso com toda a profundidade, com toda a dedicação. Eu acho que isso é que vai trazer a sua realização. Seja ela ser um grande artista, um grande cantor ou um grande marceneiro ou um grande professor. Ter esse espírito, né, de querer aprender e traçar as metas, né? Metas longas e metas curtas, né? Coisas mais aqui no seu cotidiano. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que está em um desses aplicativos que eu não sei o nome e ela tem 10 anos e ela tem lá 50 seguidores ou 60 seguidores. E quando ela tinha 30 seguidores, ela fez um vídeo comemorativo. Então, ela trata esses seguidores com todo amor, todo carinho, toda dedicação. Pensa coisas para postar para ele. E eu penso, nossa, olha aí, quanta dedicação, né? É verdade. Quanto exercício mental, intelectual, né? Então, eu acho que é por aí. O meu filho tem seguidores imaginários. Ele acha que só fazendo o vídeo no celular ou no iPad já vai para o YouTube, entendeu? Então, ele fica fazendo o tempo inteiro. Se inscreva no meu canal. Aí, eu deixo ele brincar porque eu ainda não deixei ele para a plataforma. Mas ele fala e ele acha que tem o canal dele. Ih, mas então quando for, já vai estar treinado, hein? Total. Vai estar treinado. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te agradecer a participação no programa. Adorei você ter vindo, conversado um pouquinho. Vamos falar então para quem quiser te ver, né? Isso. No teatro. Como que faz o horário, tudo direitinho? Olha, nós estamos no teatro Maison de France, aqui no Rio de Janeiro, no centro. Quartas-feiras, às 5 da tarde. Horário super bom para voltar cedo para casa. E quinta-feira, às 19 horas. Sete horas da noite. Até 20 de setembro. Bom, a gente falou hoje no nosso programa, que já está chegando ao fim, né? E amanhã tem muito mais. Mas no início do programa, a gente falou sobre os pais solteiros. E isso me lembra uma das frases do filme A Procura da Felicidade. Nunca deixe alguém te dizer que você não pode fazer algo. Se você tem um sonho, a gente falou de sonho agorinha, tem que protegê-lo, tá? As pessoas que não podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa na vida, vai e lute por ela. Siga e ponto final. Vá. Só vá. Estude, se prepare e corra atrás dos seus sonhos. A vida passa muito rápido. Então, vale lembrar que dificuldades, né? Sendo casados ou não. A gente falou no início do programa sobre criar filhos, né? Sendo pai solteiro ou se você é mãe solteira. Dificuldades sempre vão existir. O importante é criar bem os nossos filhos. Dar amor. Dar exemplo. Ter fé na vida. Em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. E é isso daí. A gente tem que ter fé, acreditar e ser exemplo. Estamos educando e preparando o nosso futuro através das nossas crianças. Amanhã a gente volta com mais dicas aqui no Banjo de Mulher. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Um beijo enorme pra vocês. Amanhã a gente vai falar sobre reciclagem aqui no programa. Vamos ensinar a fazer uma jaqueta maravilhosa, customização, tudo isso no Banjo de Mulher pra você com muito carinho, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.